Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer uma tentativa de fazer uma make inspirada em uma make que eu vi no site da Capricho, na qual eu, tipo, fiquei babando. Então, vamos lá. Eu fico meio perdida quando eu gravo make, mas eu espero que dessa vez dê certo. Pronto. Primeiro, eu vou limpar minha pele com o adstringente da Face Beautiful, que eu tenho resenha aqui no canal, se alguém tiver interesse em saber o que eu acho. Tá pingando, ó. Dá uma limpadinha no meu rosto, apesar dele já estar limpo, mas é sempre bom. Dá uma limpadinha, né? Tá até aqui na minha mão a água, menina. Vamos lá. Bom, eu acho que eu vou começar primeiro pela sobrancelha. Eu vou usar o meu lápis da Natura Faces, Brown 2U. Inclusive, eu vou gravar a resenha amanhã dele pra vocês, mais assim, mais completa. Mas hoje eu vou só usar mesmo como... pra preencher a sobrancelha. Deixa eu pegar meu... Ai, nem sei que pincel pra usar. Vou usar esse aqui da Avon. E vamos lá. Eu achei a cor dele muito prática. Não fica uma sobrancelha tão artificial, eu gostei bastante. Fica bem natural. Eu vou deixar a foto da Make Inspiração no título do vídeo, tá? Essa daqui deu uma apanhadinha. Mas nada que... Comprometa. Tchau. 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 Eu gostei muito desse lápis, gente. Ele deixa a sobrancelha super natural, ó. Achei muito ótimo. E agora, vamos de... Eu não sei se eu passo direto a base ou se eu entro direto com o corretivo. Eu vou entrar direto com o corretivo. Vou usar esse da Dylos, que é o corretivo Stick 2 em 1. Corretivo Corrige e Hidrata. Que eu vou começar primeiro pelo olho. Eu vou usar esse corretivo, gente. Porque esse corretivo, ele é mais sequinho. Então, eu acho que ele não... Vou usar os dedos mesmo. Vai espalhar, porque como ele é mais seco... Eu acho que o dedo é melhor. Vamos espalhar bem. Esse corretivo é mesmo só pra dar um fundinho, tá, gente? Pra sombra. Não é... Assim, pra... Pra fazer algum efeito, nada. É mesmo pra dar um fundinho... Pra sombra que a gente vai usar, tá? Eu não sei que paleta que eu vou usar. Eu tô até com medo. Ai, Jesus. Eu sei que na sombra inspiração, tem um vermelho bem quente. Eu acho que eu não vou usar nem... Um vermelho... Eu vou usar um vermelho de batom mesmo. Porque é um vermelho bem quente que tem no começo. Eu vou primeiro passar o preto, né? Que o preto é o fundo da Make. Eu acho que eu vou usar essa sombra aqui. Faz tempo que eu não uso ela. Eu vou usar ela hoje. Que é esse da Make Lovers. Eu comprei ele, gente, no shopping, essa sombra. E ela é bem bonita. Eu gosto das cores. São cores bem, assim, coringas. Na hora de você fazer a Make. Gente, eu confesso que eu tô com um pouco de medo dessa maquiagem. Porém, a gente vai ver no que vai dar, gente. Se essa maquiagem der certo... Eu sei... Eu vou postar no canal. Se ela der errado, eu não vou postar, não. O que vai virar? Eu vou pegar esse pincel da Avon aqui. Porque aqui, ó... Nessa parte... Ela faz um... Ela faz um meio que... Como é que fala? É como se ela estivesse fazendo um delineador, só que bem grosso. Uma sombra preta esfumada. Eu não vou aplicar muita sombra, gente. Porque eu... Confesso que eu tô com um pouco de medo. Então, eu não vou aplicar muita sombra, tá? Eu tô fazendo assim, porque eu vi uma técnica de make coreana. Que ela fazia só os risquinhos. E depois ela vinha com um pincel esfumando os risquinhos. E ficou a coisa mais linda. E aí Não vou pesar muito a mão, não, galerinha. E eu gostei muito dessa separação que eu fiz, porque separou bem mesmo. Eu gostei. Separou bem a sombra da área do olho, né? Eu vou pegar um pincelzinho lindo aqui. Que não esteja tão sujo. Que não esteja tão sujo. E aí Algum lançou um lápis Pra olhos e boca vermelho Mas eu não comprei, eu comprei só o rosa E o roxo Agora que eu tô lembrando Devia ter comprado vermelho Agora que eu tô lembrando Eu vou fazer a pergunta que não quer calar As costas de vocês também doem Até a hora que vocês estão passando maquiagem Ou será que é só Eu que tô ficando velha, gente Era mais ou menos assim, gente Até que não ficou tão ruim Ficou bem marcadinho do jeito que eu queria Assim, bem na área do olho só mesmo E aqui, ó Eu vou fazer uma Um degradê meio marrom Pra não ficar tudo tão perdido Mas eu achei que Ficou bem legal Não ficou tão forte E o da menino E o da menino tá bem escuro Mas eu fiquei com um pouco de medo Então eu não pesei Vou passar mais um pouquinho de preto Aqui nessa parte Só pra ver assim O preto é uma sombra que você tem que trabalhar devagar com Olha A lalia já pesei Já na mão Ele é terrível E aí Vamos lá. Eu achei que ficou bem legal. Eu vou deixar esses pincéis aqui pra caso eu precise. E agora vamos para o vermelho, que é um vermelho bem vermelho mesmo, que parece ser vermelho, 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 muito vermelho. Então, eu tenho um batom vermelho, eu acho que eu vou usar o vermelho da Ruby Rose, que ele é muito vermelho. E aí o que a menina faz? Deixa eu ver se eu consigo outro pincel aqui. Esse é o número 308 da Ruby Rose, tá gente? 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 Amém. Amém. Amém, gente. E até que ficou bom. Eu gostei. Eu vou fazer muito forte também, porque aí eu vou usar a parte escura do lápis da Natura. Ele é muito preto, gente. Gostei muito. Gostei. 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 uma make profissional, gente, pelo amor de Deus. Mas eu achei que ficou muito bom. Ficou lindo. Ih, já quebra a ponta do lápis. Eu gostei muito disso. Eu gostei muito disso. Eu tô chocada com essa maquiagem, gente. Eu gostei muito disso. Eu gostei muito disso. E agora vamos de pele. Ai, deu tudo certo. Tô bom, vou linchar. Eu achei que ficou tão bonita. Dá até dó de lavar o rosto agora. Ai, vamos de pele. Vamos de pele, base, mate real da Avon. Primeiro eu vou passar com o pincel língua de gato e depois eu venho espalhando com a... Primeiro eu acho que eu vou passar um sérum. Vou passar esse aqui da Bruna Tavares, Detox. Só pra dar um fôlego, né, com a pele. E vamos de língua de gato. Depois eu passo o rímel, gente. Tô esquecendo o rímel. Mas o rímel depois eu passo pra dar um... Essa minha base tá acabando, gente. Essa base é muito boa. Principalmente pra quem trabalha com vídeo, essas coisas, essa base é muito boa. Ela cobre muito e ela é sequinha, ela é muito boa. Ela é barata, ela não é uma base cara. Passei bastante base no meu cabelo também. Nossa, não. Gente, eu tô tão de cara com essa make. Ai, tô muito de cara. Vou passar o excesso do pincel aqui no meu nariz. Cadê a bochinha? O segredo, gente, do olho... É você sempre fazer o olho primeiro. Porque se não der certo, você vai lá e tira. Entendeu? Sempre fazer o olho primeiro. Sempre. 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 Tchau. 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 Então, vamos para o corretivo. O corretivo eu vou usar o mesmo que eu usei na... Ué? Onde que eu pus o corretivo? Aqui. Corretivo da Dylos. Esse corretivo é muito bom, gente. Para qualquer coisa que você vá fazer na sua vida, use esse corretivo. Apesar de eu ter achado também que eu comprei ele na cor errada, mas eu gostei do mesmo jeito. Esse vídeo vai ficar um pouco comprido, mas eu não vou cortar ele, não. Para vocês verem que sou eu que faço. Que sou eu que estou me atrevendo a fazer essa make, gente. Então, vamos lá. Vamos agora para a selagem da pele. Eu tenho pó banana e eu tenho o pó translúcido da abelharrinha. Eu vou usar o pó translúcido. Porque o pó banana eu percebi que ele deixou... Isso, derruba mesmo metade do negócio pra parar. Eu vi a pessoa usando um pincelzinho desse aqui. Olha isso. Para não fazer tanta sujeira, né, gente? O pó translúcido. Como eu já fiz o olho, eu já vou espalhar. Olha isso. Olha isso. E aí E agora vamos para um contorninho básico. Eu comprei um pincelzinho aqui. Eu comprei esse da Belly Angel. Que apesar de ser um tom mais quente, eu gostei dele. Porque ele é muito bom a cor. Para o meu tom de pele ficou maravilhoso. Eu comprei um pincelzinho. uma pele é uma pele e a sujeira é uma sujeira tem pó translúcido pra todo lado câmera torta já tá com mais de meia hora o vídeo mas já tá terminando, gente passar um blush blush também é da abelha rainha não sei dizer o nome é o blush iluminador agora qual que é a cor eu não sei, gente é o mais vermelhinho, tá? eu tenho o costume de concentrar o blush mais aqui na maçã mesmo e depois vim gente, eu não esperava que fosse ficar tão bom, gente esse vídeo vai pro canal e o iluminador, né? que eu vou usar o da mais vaidosa que esse iluminador é muito perfeito e vou usar meu vassourinha olha isso, pessoal muito lindo vou fazer uma bagunça aqui, pessoal e vamos para rímel eu vou usar hoje eu vou usar vou usar da Colortrend que é o super long também tem resenha aqui no canal, tá? e vamos fazer uma bagunça aqui no canal olha a diferença aqui, né? vocês escutaram a cantoria são meus vizinhos fazendo churrasco ai, ficou muito lindo e a modelo a modelo a influenciadora, né? no caso ela usa um batom que ele é um um marrom meio avermelhado misturado com cobre e eu acredito que seja da cor desse que é um marrom quente que é um marrom mais avermelhado deixa eu pegar um 35 minutos de vídeo mas ele vai na íntegra pro canal, tá, gente? do ofendido e do O bom desse batom é que ele é muito bom de aplicar. E eu acho que é isso, gente. Essa é a finalização da make. Em 35 minutos de vídeo eu vou soltar o cabelo. Dar uma penteada nele, né? Pra ver se tira um pouco dessa base. E eu tô parecendo uma leoa. Deixa eu pôr a franja pra cá. E é isso, gente. Essa foi a finalização da make. E eu gostei muito. Eu espero que vocês também gostem. E é isso, gente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal. Deixar seu like, seu comentário. Beijinhos, hein? Tchau, tchau.